E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana para o seu GTA San Andreas. Esse daqui é o mod Feral Street Dogs, versão 1.0, feito pelo Spider-Mind. E este mod vai adicionar brigas entre cachorros nas ruas, em vários pontos do mapa. Vai ter o desenho das localizações em uma foto, junto com o download, que vocês podem estar vendo. Eu vou demonstrar algumas aqui. Vocês olhem no mapa, logo perto vai ter uma briga entre cachorros. É uma animação que ele vai adicionar. Já está até morto o outro aqui, já matou. Mas esses dois aqui estavam brigando. Tem várias brigas aqui, espalhadas pelo mapa. Se eu não me engano, tem outra acontecendo por aqui. Embaixo da ponte tem a outra. Não dá para ver aqui. Chegando aqui, em outro local do mapa, já tem outra briga aqui. Dois cachorros brigando. E isso vai estar espalhado pelo mapa todo. Eles vão estar brigando assim. Uma adaptação aí no seu GTA. Briga entre cachorros aí. Não sei o que acontece se bater neles. Eles não atacam não. Deixa eu ver se eles atacam. Ah, atacam sim. Se bater neles, eles desatacam. Isso vai ter em vários pontos. Vocês vejam aí no mapa, como eu disse. Bacaninha. É bom porque adiciona animais no seu GTA. Sai daí. E uma outra coisa que será adicionado. E eles demoram para morrer, ó. Eles não têm um nível normal, ó. Eles... Eles demoram para morrer. Deixa eu sair daqui, senão eu que vou acabar morrendo. Aqui também você pode ver uma rinha de cachorros por aqui também. Um clandestino. Uma rinha de cachorros clandestino, ó. Uma das localizações fica lá em Sanfierro e a outra fica bem aqui, ó. Vocês vejam no mapa aí os pontinhos azul. Uma fica bem aqui, ó. Tem um mapa aí com a localização aí, como eu já disse. Onde você vai poder ver uma rinha de cachorros. Opa! Miserável, cachorro. Oh, caramba! Ó, bem aqui, ó. Onde você... Nos estádios aqui, ó. Olha ali, ó. Já tem uma rinha de cachorros acontecendo ali, ó. Se você ir no ponto vermelho, vai te dar o áudio da briga dos cachorros, né? Você pode ver normalmente, ó. Aí você vem no ponto vermelho aqui, ó. Muito bacana aí, ó. Eu fiz uma pequena adaptaçãozinha no áudio apenas. Né? Mas eu vou deixar também aí o áudio original aí pra quem quiser instalar. Vai ficar... Muito bacana aí, beleza? E aí eles ficam aí direto. Eles ficam aí até o áudio acabar, ó. Acabou o áudio. Pode sair. Eles nunca parece que nunca vão morrer, não. Se morrerem, demora pra caramba. Mas tá aí, beleza, galera? Quem quiser aí um mod bacana aí que vai adicionar brigas de cachorro no GTA. Só baixar aí no blog. Aí, acabou. Acabou. Aí todo mundo vai embora. Só baixar e instalar no seu GTA aí e se divertir. Beleza? Então, galera. Então, fui!